Você pode perguntar para quem você quiser Quem está bebendo mais, se é o homem ou a mulher Na pesquisa que eu fiz, todo mundo bate o pé O homem ficou pra trás, quem bebe mais é a mulher Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Não tem mais o que falar, mulherada tá com tudo Se não tem copo na mesa, elas bebem de canudo No banzinho e na balada, mulherada é o que mais tem Bebe quando está sofrendo e se não tá, bebe também Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Quem tá sempre na balada, falo com toda franqueza Na mesa da mulherada, rola o uísque e cerveja Chega o fim de semana, já começa a bebedeira Mulherada tá ligada e bebe a noite inteira Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guela Madrugada eu aqui sozinho, nesse apartamento Da vidraça embaçada olhando os faróis Nas avenidas, eu perda a vida, perda a vida A saudade no meu peito virou tempestade de paixão Eu já chorei um rio correndo pro mar De solidão, de solidão, solidão Tempestade balançou, a estrutura do meu porto seguro O que era belo, tudo colorido, ficou no escuro Esse amor de carnaval, quatro dias de amor No corpo ficou o perfume Meu coração marca de dor Esse amor de batucada Bate, bate, vai embora Na pele ficou cicatriz Marcas de amor na minha história A saudade no meu peito virou tempestade de paixão Eu já chorei um rio correndo pro mar De solidão, de solidão, solidão De solidão, solidão No corpo ficou o perfume No coração marca de dor Esse amor de batucada Bate, bate, vai embora Na pele ficou cicatriz Marcas de amor na minha história Esse amor de carnaval Esse amor de carnaval Quatro dias de amor Quatro dias de amor No corpo ficou o perfume No coração marca de dor Esse amor de batucada Bate, bate, vai embora Na pele ficou cicatriz Marcas de amor na minha história Quando te deixei Juro que pensei Ela vai morrer De tanta saudade Não foi bem assim Foi pior pra mim Pois deixei ali Minha felicidade Ela não ligou Não me procurou Sofreu e chorou De cabeça erguida O meu novo amor Não me deu valor Aprendi com a dor Que ela é minha vida Hoje aqui distante Sem esposa e sem amante Não posso voltar Ela não me quer Tento disfarçar Mas na realidade Eu morro de saudade Da primeira mulher Ela não ligou Não me procurou Sofreu e chorou De cabeça erguida De cabeça erguida De cabeça erguida De cabeça erguida O meu novo amor Não me deu valor Aprendi com a dor Que ela é minha vida Hoje aqui distante Hoje aqui distante Sem esposa e sem amante Não posso voltar Ela não me quer Tento disfarçar Mas na realidade Eu morro de saudade Da primeira mulher Tento disfarçar Tento disfarçar Mas na realidade Eu morro de saudade Da primeira mulher Quando você morro de saudade De cabeça erguida Ela não me quer Eu tinha uma mulher difícil de adorar As coisas que eu mais gostava começou a implicar Eu deixei de jogar bola, de beber e de fumar Deixei de fazer churrasco, quase deixei de cantar Mas tudo teve seu fim, quando ela disse pra mim Tem que deixar de pescar Ai, eu fiquei sozinho, ela seguiu seu caminho Eu estou a procurar Uma mulher que me queira, uma boa companheira Que na minha pescaria, seja boa companhia Que tenha barco e motor, e que me dê muito amor Aquelas interessadas, eu só peço um favor Mandei a fotografia Do barco e do motor Ela cortou meu boteco, meu jogo de bilhar Bailão do fim de semana, me proíbeu de dançar Me deixava de castigo, sem almoço e sem jantar Não sei como essa mulher, conseguiu me amargar Mas tudo teve seu fim, quando ela disse pra mim Tem que deixar de pescar Ai, eu fiquei sozinho, ela seguiu seu caminho Eu estou a procurar Uma mulher que me queira, uma boa companheira Que na minha pescaria, seja boa companhia Que tenha barco e motor, e que me dê muito amor Aquelas interessadas, eu só peço um favor Uma mulher que me queira, uma boa companheira Que na minha pescaria, seja boa companhia Do barco e do motor Que na minha pescaria, seja boa companhia Diferê do motor Quem me vê todos os dias nos bares bebendo E com certeza me julga sem saber o porquê Eles não sabem o quanto meu coração sofre A minha história de amor é a razão de eu beber Sei que a bebida não cura, somente ameniza A dor que a saudade deixa aqui dentro do peito Sou um homem apaixonado, sofro e não aprendo Que amar demais nesta vida tem sido meu defeito Tô bebendo por ela, deixa eu beber Deito embriagado, por algumas horas deixo de sofrer Tô bebendo por ela, não devo explicação Quem perde seu amor, vive de saudade, bebe de paixão Sei que a bebida não cura, somente ameniza A dor que a saudade deixa aqui dentro do peito Sou um homem apaixonado, sofro e não aprendo Que amar demais nesta vida tem sido meu defeito Tô bebendo por ela, deixa eu beber Deito embriagado, por algumas horas deixo de sofrer Tô bebendo por ela, não devo explicação Quem perde seu amor, vive de saudade, bebe de paixão Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Membolhado na paixão Louco de saudade dela Tô tentando te encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois das brigas ou recordações Fica em pedaços do meu coração Haja cerveja pra curar o tédio E o tiragosto é a solidão Garçom repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar E desabafar Em meu peito esta dor Garçom se eu ficar de fogo Não se preocupe com a despesa Aumenta o som da APD E toca um DVD E desce outra cerveja Depois das brigas ou recordações Fica em pedaços do meu coração Haja cerveja pra curar o tédio E o tiragosto é a solidão Garçom repete por favor Garçom repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Quero beber e chorar E desabafar Aumenta o som da APD Aumenta o som da APD E toca um DVD E desce outra cerveja Aumenta o som da APD E desce outra cerveja Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Deus me fez só para ela E ela só para mim Parceira nas horas boas Também nas horas ruins Igual o cravo e a rosa Juntos no mesmo jardim Sou feliz ao lado dela Eu faço tudo pra ela E ela faz tudo pra mim Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Outra mulher nesta vida Não quero nem por esporte Ela é tudo o que eu preciso Eu sou um homem de sorte A cada dia que passa Nosso amor fica mais forte Isso é quem chama o paixão Esse amor, essa união Não tem machado que corte Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Eu não sei viver sem ela E ela vive só pra mim É o ar que eu respiro Paixão que nunca tem fim Se eu estou distante dela Sofro de tanta saudade Mas quando estamos juntinhos É só amor e carinho E tudo é felicidade Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Eu estou apaixonado Fala de mim quem quiser Me sinto realizado Nos braços dessa mulher Eu estava nas praias do sul Mais um sentimento Mais um sentimento nasceu Me beijou Me beijou e feliz foi embora Nem se quer me disse onde mora E sozinha desapareceu Hoje eu canto esta canção de amor Pra falar desta dor Pra falar desta dor Que me mata aos poucos Ela será a minha salvação Ela será a minha salvação Remédio da paixão Pois estou quase louco Pois estou quase louco Não esqueça o seu corpo Nas águas do mar Porque pra lhe salvar Eu também quase morro Me procure pelo amor Pois agora sou eu Gritando socorro Hoje eu canto esta canção de amor Pra falar Pra falar desta dor Pra falar desta dor Que me mata aos poucos Ela será a minha salvação Remédio da paixão Pois estou quase louco Não esqueça o seu corpo Não esqueça o seu corpo Nas águas do mar Porque pra lhe salvar Eu também quase morro Me procure pelo amor De Deus Pois agora sou eu Gritando socorro Estou indo embora Pra encontrar com ela Lá onde mora a felicidade Aqui só tem tristeza e solidão E o coração chorando E o coração chorando de saudade Marcasse amor Ficou por toda a casa Da noite que a gente fez amor Taça marcada do último brinde Batom vermelho que ela deixou Já faz um ano que ela se foi Briguei com ela Pra chorar depois Se estou sofrendo Estou pagando o preço Pisei na bola E separei nós dois Chorar, chorar, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela Por um fim nessa agonia Talvez ainda sou um homem Dono dos seus pensamentos Um homem arrependido quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber Como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Vou mudar o meu estado Haja cachaça para um homem Apaixonado Marca-se amor Ficou por toda a casa Da noite que a gente fez amor Taça marcada do último brinde Batom vermelho que ela deixou Já faz um ano que ela se foi Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo Estou pagando o preço Pisei na bola E separei nós dois Chorar, chorar, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela Por um fim nessa agonia Talvez ainda sou um homem Dono dos seus pensamentos Um homem arrependido quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber Como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Vou mudar o meu estado Haja cachaça para um homem Apaixonado Haja cachaça para um homem Apaixonado Assim que você foi embora A saudade me pegou Pegou, me deu um açouga Quase que ela me matou Foi um golpe tão certeiro Que eu rolei na poeira Levantei, fui pra farra E passei a noite inteira Eu nunca tinha bebido Agora estou bebendo Se eu morrer a culpa é sua Meu amor, volte correndo Volte e venha ver o estrago Que você fez Vem correndo me salvar Ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago Que você fez Vem correndo me salvar Ou me mata de uma vez Quando um homem se apaixona E seu amor vai embora Fica desorientado Fica desorientado Do jeito que estou agora Saudade passa na conta E vai queimando Feito brasa Pega o rumo do boteco E não volta mais pra casa Se ainda tem uma chance Tem que ser nesse momento Vem depressa Vem voando Ou não vai chegar a tempo Volte e venha ver o estrago Que você fez Vem correndo me salvar Ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago Que você fez Vem correndo me salvar Ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago Que você fez Vem correndo me salvar Ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez Se um dia encontrar um homem triste a chorar Sou eu, sou eu Se outro te machucar, só quem pode te curar Sou eu, sou eu Lua nasce no horizonte, variando sobre os montes Me guia onde ela está Sabe que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Ficar sem ela não dá Ô lua, faz ela voltar pra mim Não posso viver assim Sem ela tudo é saudade Ô lua, ela é minha paixão Dona do meu coração O meu amor de verdade Se alguém anda por aí Sem saber pra onde ir Sou eu, sou eu Sem destino na cidade Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Lua nasce no horizonte Clareando sobre os montes Me guia onde ela está Sabe que eu estou sofrendo Que saudade De saudade estou morrendo Ficar sem ela Ficar sem ela não dá Oh lua, faz ela voltar pra mim Oh lua, faz ela voltar pra mim Não posso viver assim Sem ela tudo é saudade Sem ela tudo é saudade Oh lua, ela é minha paixão Dona do meu coração O meu amor de verdade A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher me troca pelo WhatsApp Eu tô carente, eu tô Parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher me troca pelo WhatsApp Eu tô carente, eu tô Parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher Antes do Zap chegar Ela beijava gostoso Hoje eu quero dar um beijo A danada vira o rosto Ligada no WhatsApp Não assiste mais novela Criança chora largado O águas queima na panela É uma sinuca de bico Da mulher não abro mão Tô fino que nem palito Sofrendo igual um cabrito Com a seca do sertão A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher me troca pelo WhatsApp Eu tô carente, eu tô Parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher Levei ela pra Lisboa Passeio internacional Pra ela largar do vício E voltar a ser normal Esse jogo eu vou ganhar No amor sou profissional Quero ela só pra mim Vai ser um ponto final Eu quero mostrar pro Zap Que eu não arredo o pé Vai sair até Faísca Ele vai quebrar a crista Longe da minha mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher me troca pelo WhatsApp Eu tô carente, eu tô Parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher me troca pelo WhatsApp Eu tô carente, eu tô Parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher Tô doente de amor A razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor A razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra é gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor A razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor A razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Agora é com você Marcelo Teodoro Vamos homenagear as gordinhas A razão da doença de todo o Brasil Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha brilha quando quer carinho Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas É uma gordinha Mas todas tem o seu dia Hoje eu não abro mão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.